Cuidado seu, solando e multiplicando, formalecendo em união o terceiro comando E a nossa ideologia não pode misturar, terceiro poré agente, inimigo do ADR Quem fechou os deto já é, representou parabéns, e monta mal em quem fechar Mas é a nossa vida, porque nós temos doutrina, honramos a facção Vivemos um crime sem mãos, sem vacilação, e quem me encontra já é Mas tem que estar preparado, porque a corrente não é forte, os amigos tão pesados Se meu caminho é astrela, nosso caminho é a luz, a proteção é Jesus Aqui é um pelo outro, firmeza do DCP, que o reino da facção é o que me deixa vir E aí, Tosquedo Dede, ele doemos que ninguém é o que me deixa vir Foi com o pinheiro e com o macaco, não tem pra ninguém Muita bala, muita bala, no céuzinho da vida Tosquedo Dede, não tem pra ninguém Tosquedo,ander BAR, muita bala, no céuzinho da vida Tosquedo, no céuzinho da vida Tosquedo e não tem pra ninguém Tosquedo, até os calecandos, 하기 ou destrota Tosquedo, não tem pra ninguém Tosquedo, até os calecandos da vida E pra finalizar, e pra finalizar, levanta a mão pro alto quem não gosta de adear, levanta a mão pro alto quem não gosta de adear. Faz o trecho, 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 faz o tre O seu tio da vitete!